Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Paulo Machado Damas e essa partida que a gente vai transmitir agora são as quartas de finais de brancos a gente tem Alain Machado do Estreito Maranhão e de negra a gente tem Ismael Miranda, o mais conhecido como Mirandinha de Recife há dois jogadores fortíssimos, esses dois jogadores realmente me chamam a atenção da frieza deles dois, de qualquer forma se a posição está favorável para ambas as partes ou desfavorável, a postura dos dois são única, não mostra que está inferior ou superior na partida então mérito para os dois aí, então vamos lá na partida então está aqui a partida, uma partida bem rápida aqui, a gente já, os dois já jogaram as duas partidas ou seja, a tableta já, de 15 mais 15, de brancas e negras e deu empate e aqui nesse momento que a gente está 7 minutos mais 3 segundos e essa é a primeira, então essa é a primeira aqui, o Mirandinha que está de negra ganha e eles vão jogar mais outra partida, mas a outra partida deu empate então o Mirandinha logo já fica, já na espera para a semifinal então vamos lá, eu quero só fazer um comentário para vocês aqui rapidinho o que aconteceu, a peça do Mirandinha que estava em H2 ela fez logo sua trajetória logo aqui, vai direto para F4 e a peça do Mirandinha que estava em C7 faz esse percurso aqui, vai direto para G5 na verdade não é G5, vai direto para H4, esse que é o correto, beleza? Então vamos lá e aqui, olha só o que acontece nesse exato momento aqui lembrando que de branca a gente tem Alan Machado e de negra temos o Mirandinha vamos falar dessa forma dos jogadores e aqui o Alan Machado sai logo o C3-B4 o Mirandinha faz logo a pedida e aqui nesse momento o Alan Machado ele quer ficar logo na casa de C5 uma casa muito boa e nesse momento, olha o que acontece nesse momento, essa peça do Mirandinha, ela é muito forte esse aqui é o primeiro lance que o programa manda dar tá? é o UFC G5 então isso aqui, de certa forma, ele vai debilitar ele vai mexer com a estrutura do Alan Machado então o Alan Machado vai ter que dar os lances precisos mas eu gostaria de voltar aqui para vocês quando o Alan Machado dá o lance C3-B4 o lance mais correto que o Mirandinha deveria dar ou seja, o lance de primeira linha ele logo se estoura aqui, olha por quê? aqui, de certa forma, vai ficar muito ruim e esse pé aqui, esse pé aqui investido aqui, de certa forma, depois que ele foi para cá e entra essa peça e aqui vai ficar em falso vai ficar muito complicado então vamos voltar quando ele deu o B-A5 aí estourou logo de frente e aqui ele dá esse lance e agora o Alan Machado vai ter que dar lances precisos aí avança isso aqui é o avanço logo do B2-E3 aí D8-C7, Mirandinha está dando o lance tudo correto aqui pensa muito aí aqui A1-B2, tudo certinho aí G7-F6 aí trocou A e aqui nesse momento Mirandinha pensa bastante para dar o lance olha o lance do Mirandinha lance realmente correto o Mirandinha aqui nesse momento ele tem dama mas a dama dele aqui não é boa ou seja, ele poderia dar o A7-B6 olha só pessoal, para ver esse buraco que fica aqui em A1 então olha o que acontece poderia fazer isso aqui depois ia sacrificar mais uma e mais outra aqui total ele ia fazer dama mas aqui ia ficar muito ruim para o Mirandinha estou só mostrando isso aqui para os iniciantes que muitas vezes essas combinações aqui ela é muito boa mas Mirandinha aqui com certeza ele vai pedir olha, ele pediu a peça e aqui o Alan Machado corretamente dá o lance correto e depois vai buscar a peça tá e aqui começam os diferenciais aqui começa esse FCG5 de certa forma ele perturba ele perturba muito essa estrutura esse flanco esse flanco direito do Alan Machado então olha o que o Alan Machado dá esse lance aqui ele é o lance perdedor ou seja a partir desse momento tá a partir desse momento Mirandinha só dá lances precisos não existe lance de qualidade de nível 3 aqui o Mirandinha só vai dar lance de nível 0,1 ou seja os melhores lances então vamos lá trocou e essa estrutura aqui do Alan Machado tá muito complicado tá com muita debilidade aí ele dá o lance o CB2 aqui preciso de novo aqui nesse momento aqui o que que acontece como eu já falei pra vocês Mirandinha só tá dando lances preciso não tá dando lances fraco aí o B2 aí o B2 A3 de novo outro lance forte e aqui vem uma troca e essa troca tem entrada aqui olha mas o Mirandinha olha o que ele faz ele dá um tempo pra fazer esse bote aqui ó tá ele dá um tempo aí vem lance único e quando chega aqui não existe mais possibilidade pra o Alan Machado se sair aí nesse momento aqui o Alan Machado ele entrega a posição mas eu gostaria de voltar pra vocês aqui quando 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 ele pediu aqui tá certo tudo certinho aqui deixa eu ver aqui certo quero só colocar aqui pra vocês essa situação aqui a melhor situação nesse momento aqui nesse momento ele deveria dar o lance de equilíbrio aqui era esse lance aqui olha tá esse era o lance de equilíbrio tá esse aqui era um dos lances mas o mais correto o mais correto era ele ia tomar aqui olha esse que era o correto então se ele der aqui olha o que acontece você não vai tomar desta forma você toma aqui tá porque se você entregar aqui olha só o que acontece e agora você tem você tem o que você tem este lance aqui olha pode dar este lance porque você impossibilita esse lance aqui olha beleza então o que aconteceu vou colocar lá pra vocês dar um lance preciso aqui que o mirandinha deu e aqui eu queria se sair da estrutura mas não teve como se sair da estrutura do do Jumael Miranda mais conhecido como mirandinha então tá de parabéns tá quero parabenizar os dois tanto o Alan Machado de brancas e mirandinha de negra aqui o mirandinha cedeu bastante o centro tá e depois foi atrás do centro beleza então forte abraço tamo junto tchau tchau tchau